O cheiro podre invadiu a sala O próprio elemento que acabou de peidar Cagaram Por que que tu falou isso desse jeito? Cagaram Oh, gozei Salve, Gia e Saico Obrigado por me ajudarem muito nesse ano Com conteúdo simples mais divertido É nóis, Nicolás Silva Parece que o Gia mande um abraço pra minha namorada Alice Vocês são foda, é nóis, Nicolás Abraço, Alice Salve, Gia, não vou mandar abraço não Tudo de bom pra você E pro teu amor, Nicolás Silva Ou nem é, amor, né Ou esse Nicolás aí Talvez o Nicolás tá traindo, né Cara, é de graça O maluco mandou 10 contos Tô zoando o Nicolás Silva Eu tenho certeza que não tem nenhuma Valeu Valeu, Défi